O seu curso com procedência! You can! You can! Você pode! Já dizia o Obama, you can! Eu quero saber agora, sem enrolação, vocês chipam o dado e Vanessa? Ah, tá chipado. Tá chipado, Jansson? Tá chipado, agora eu já acho que não tem mais jeito. Eu acho que tá igual o laranja, né? Eu acho que agora é mais um tempo que vai. Tá, mas vocês acham que vai dar certo? Quanto dura? A Judite faz uma previsão aí. Eu acho que até a primeira briga dura. Não. Eu acho que pela pressão nacional eles não vão assumir e não vai dar muito tempo. Ah, vai. Mas elas já assumiram. Acho que já estão assumindo. Mas que pressão nacional é essa? Eu tô falando pra você, o Pippo, e ela vai pensar na cadeira dela. O Brasil inteiro, vocês acham? O Gabriel, o nosso diretor, acha que tá todo mundo contra essa relação? Deixa a mulher ser feliz. Mas a gente fica pensando, né, gente? Deixa o homem ser feliz. Tantos anos depois, esse reencontro. Que loucura. Mas às vezes a pessoa se decepciona também. Mas também vamos falar um negócio. É, a pessoa fica com a lesão. Ah, eu vou voltar com a lesão da minha vida. São pessoas diferentes. Depois de tantos anos que se passaram, imagina, 2004 eles separaram. Ela mudou demais, o Dado mudou demais, já vai ser outro relacionamento. E ela tem filhos, né? Dois filhos. Dois filhos. Com o Marcos Boaz. E o Dado tem um cachorro. O Dado tem um cachorro maravilhoso. Aliás, o Dado adora animais, né, gente? É o Jodi, sim! Mas enfim, vamos aguardar pra ver o que acontece. O perfil do Dado, me parece que ele tem uma personalidade muito forte. E isso no decorrer da carreira dele, a gente viu aí, né, o relacionamento com as outras namoradas que teve. Vamos ver o que vai dar. Talvez, realmente, a Vanessa seja o grande amor da vida dele. Por que não? É possível que sim. O que será que o Dado tá fazendo da vida, né? Ele tá morando por lá naquela... Tudo bem, mas ele é por lá. É, a última vez nós mostramos o vídeo dele lá em Goiás, lá, né? É, tudo maturebes e tal, né? Será que a Vanessa vai entrar nessa vibe? Vamos ver se ela vai entrar. Pode ser. Dinheiro pra isso ela tem. Pode ser. A pereza. O tempo dirá. Como diria a baba? O tempo dirá. A pereza. Ihhh. Eu, ó, eu aposto que não dura muito isso aí, não. Eu torço pra dar certo. Eu amo azar. Eu fico aqui, eu amo. Volta, Jasson, volta, Jasson. Nós estamos interpretando a Chapada dos Guimarães. Ah, você está na Chapada, então. Nós somos os Chapadas dos Guimarães. Onde? Mas escuta rapidinho só pra gente falar. Que fofoqueiro esse filho do Luciano. É, ué. Depois nós que somos fofoqueiros. Pense que fofoqueiro esse filho do Luciano, Natan, como falada-prima do podcast. Aguarda ele pra fazer se não ficar bravo. Aguarda ele. Vamos guardar. Vamos por aqui no sofá do mais, Jasson. Ó, que ele bate no mais. Ó, atenção agora. Ó, chega. Ó, atenção. Segredado. Essa é bomba. Ai! Bomba. Vamos lá. Uhul. Ajudei. Vamos lá. Um. Uhul.